Como é que é a maltinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres! E vocês perguntam, Rico quem és tu? Pois é, sou o queridor de conteúdo de videojogos na plataforma YouTube. Gostas de videojogos? É no meu canal que tens que estar. Vais rir e chorar comigo. O que é que eu venho aqui fazer? A convite da Samsung vem aqui mudar a vida de alguém. Trago aqui a televisão de nova geração a Samsung Neo QLED que é realmente uma Game Changer. Pois é, amiguinhos. E para entregar esta magnífica televisão eu escolhi a casa de acolhimento para crianças refugiadas. Se há alguém que merece, são estas crianças. Olha o que é que eu tenho aqui para eles. Bora, 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 bora. Ana Pedro, como é que estás? Bem. Trago ali uma surpresinha para os minutos. Bora, bora. Malta, venha ali. Rico, já cá estás. Tudo bem? Obrigado por me receber, Dora. Olha, nós é que estamos muito contentes. Os miúdos então... A sorte é que vamos passar o meu grupo a estar a jogar. Não tenho dúvidas. Vamos a isso? Bora. A televisão é enorme. Eles vão se agarrar ali a jogar. Vai ser uma coisa maravilhosa. Tudo pronto. Malta, quem é que quer jogar com o Ricozão? Bora. Bora, bora. Filipe. E a final daqui, quem é que viu os vídeos do Ricozão? Eu. E quem é que vai passar a ver os vídeos nesta Samsung Neo que é leve? Eu. Bora, vamos jogar. Sempre a fundo, bora. Ai, rica, tá, 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 tá. Eu acho que é sorte, eu acho que é sorte ou é por causa desta televisão que adapta o som ao espaço devido à tecnologia SpaceFit. Será? Não. Tu foste bom. Vamos lá, diz. Dora, o que é que achou desta Samsung Neo que é leve? Uma maravilha. É, não é? Faz-te transformar os rostos dos meninos em grandes sorridos. Só por aí já é uma conquista. Era esse o principal objetivo. Sim. Podem utilizar o colar para jogar. Como se está a ver, eles estão maravilhados aqui a jogar. Para ver desenhos animados, para ver filmes, para irem à internet, por exemplo. Ai, sim, é uma mais valia de certeza. Porque eles assim podem ligar o computador ou o telemóvel e até comunicar com a família. Eu estava a pensar nisso. Estava mesmo a pensar nisso. Mas ainda bem. Mas o facto de poderem fazê-lo de forma também para se distraírem, é algo que eles também precisam para poderem ser crianças que nunca tiveram a oportunidade de vencer. E acho que neste bocadinho sentimos isso, a alegria, este contacto ali com um jogo. O brilho no olhar, não é? Acho que sim. Temos que agradecer a quem? A Samsung, não é? Exatamente. Samsung, obrigado pelos sorrisos que ajudaram a conquistar. E acho que vamos fazer umas crianças bem felizes. Obrigado, Samsung.